John Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia Queto só não abre o jogo Meu Deus sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa briga deixa minha vida aclera Meu Deus sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Olha, eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro, se vira cara Assim me deixa sem graça Ou tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu gosto de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Meu Deus sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Oh Deus sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Oh Deus sim, nós tô confundindo minha cabeça 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.